Sabe por quê? Porque você tem ódio disso aqui à volta, você tem ódio de livro, você tem ódio de estudo, você tem ódio de quem sabe, que é uma das características do fascismo mais vagabundo. É ter inveja de quem sabe, é ter ódio de quem sabe, é ter rancor de quem sabe. Então, vocês só não contavam que os pobres iam salvar a democracia brasileira. Com isso vocês não esperavam. Por isso vocês não esperavam. Com isso vocês não contavam. Que foi o que aconteceu. Bolsonaro quer vender a Petrobras? Faz campanha. Quero vender. Bolsonaro quer privatizar todas as estatais do Brasil? Faz campanha. Quero privatizar. Faça o que quiser. Só não apele à ilegalidade para tentar ganhar a eleição. Porque qualquer governo que apelar a ilegalidade para ganhar a eleição vai encontrar a minha oposição onde quer que eu esteja. Porque eu sou treinado para isso. Eu gasto meu tempo nisso. Há quem durma oito horas, eu durmo cinco porque nas outras três eu quero estudar. Ai como você é, sou, sou mesmo. Sou CDF mesmo, tenho cara de CDF. Tenho amigos que estão por aí, sabe, cara, CDF desde o primário. Porque não gosto que tentem me enganar, ter horror a pústulas, a pulhas. Há gente que tenta se impor pela truculência, pela força bruta. E hoje o que aconteceu, por essa diferença apertada, qual é o placar final aí, Valverde e Bob? 99,97% das sessões totalizadas nesse momento, Reinaldo. Lula, 50,90%, são 60.329.672 votos, contra 49,10 de Bolsonaro, 58.198.012 votos, mais de 2 milhões de votos a favor de Lula. Lula já tem a maior votação da história do Brasil, Bolsonaro tem a segunda maior votação da história do Brasil. Conselhando todas as eleições. E quando você pega os estados, na última contabilidade que eu tinha feito, o Lula tinha ganhado em três estados. E o Bolsonaro em 14, e o Conselho no Distrito Federal. Isso, 13 distritos. Dos 13, nove estão no Nordeste. Nove estão na região, numa das regiões mais pobres do Brasil. Eu falo porque em relação ao Norte, aí tem uns critérios de medição. Aqueles que Bolsonaro chegou a dizer que votavam no Lula por causa do seu analfabetismo maior. Foram os pobres, foram até onde a gente sabe, né? Já foi maior, encurtou a diferença, as mulheres também, os negros também. Essa gente salvou a democracia brasileira. E olha que a democracia brasileira deve muito a nordestinos, mulheres, negros. É que essa gente toda sabe que sem democracia a vida deles seria ainda pior. Houve tentativa de golpear as eleições pelo caminho do conluio entre executivo e legislativo, por intermédio das PECs, por medidas tomadas pela executiva entre o primeiro e o segundo turno, por ações como nós vimos neste domingo da Polícia Rodoviária Federal, sempre contra os pobres, sempre contra aqueles que podem menos. e não tenho dúvida. Eu tenho essa cara branca aqui que vocês veem. Quase cadavérica. Porque eu tomo suplemento de vitamina D, né? Eu podia ficar mais no sol, mas já que eu não fico tanto... O fuso atrapalha, né? Eu tomo suplemento. Tenho essa cara branca. Mas eu sei de onde eu vim. Eu vim de uma mãe empregada doméstica, eu vim de um pai que trocava a mola de caminhão. E não há gostosão nessa república que me faça ter receio. De nada. Ah, você cresceu meritocracia. Também, um pouco, claro. Eu sou dedicado. Eu quero saber quantos ficaram lá com chance e tinham todas chance com competência e a quem faltou a chance e faltou o golpe de sorte. Nós não podemos ter um país em que as competências dependem do golpe de sorte. Que é como esse liberalismo chifrim, vagabundo, desinformado, mal lido. Entende a meritocracia no Brasil. Vocês tentaram golpear as eleições e vocês perderam.